Diante da presente citação, na qual muitos de nós nos encontramos, precisando ficar em casa, eu, Tânia, me permito passar alguns exercícios teurítmicos pelos meios eletrônicos. São exercícios que podem ser feitos diariamente. Caso você se identifique, espero que seja bom. O exercício de hoje é considerada uma das primeiras meditações proposta por Rodolf Steiner. A meditação I-A-O, que quando localizada pode ser assim. I-A-O E é sobre as imagens que essa meditação nos traz, que eu gostaria de falar. Através dessa imagem, surgem sentimentos no fazer eurítmico. Então, é como se uma luz calorosa me permeasse de cima a baixo. Eu me abro para o mundo e me conecto entre o céu e a terra. Eu me coloco firme sobre a terra e sinto a gravidade no aqui, agora. Eu envolvo com calor o que o meu ser é capaz de sustentar. Eu sou. Através da eritmia, eu ativo o meu interior. Eu volto para casa. Então, observe o exercício e depois tente fazê-lo rememorando de dentro para fora, conectado com o seu eu interior. Obrigado. 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 Nós conheçamos a vocaçação acontece através do corpo. É a vocalização do meu corpo como um instrumento sonoro. Por exemplo, um violino, um violoncelo. Um instrumento sonoro corpo. O meu instrumento corpo. Ela pode ser feita diariamente e atua sobre o pensar, o sentir e o agir, harmonizando os pensamentos, sentimentos e as ações no dia a dia.